Banda 007 Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixe-o viver Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixe-o viver Deixe-o viver Deixe-o viver Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixe-o viver Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixe-o viver Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixe-o viver Se o seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixe-o viver Deixe-o viver Deixe-o viver